Voltamos com a bancada, Vibrantinho Toledo, Fael Lima, você foi ao Mineirão ontem? Claro, Léo. Você saiu cedão de casa, né? Porque saiu bem cedo mesmo. A gente estava pegando, né? O Thiago Bosch ficou no trânsito, assim como vários outros torcedores que sequer viram alguns gols. Minutos antes da bola rolar e olha a situação do trânsito aqui no entorno do Mineirão. O trânsito travado e muita gente chegando, mas é esta festa que o torcedor chega. É galo doido, Fê. Tamo junto aí. Na hora que entra, o torcedor já entra empurrando o time. O galo é a sensação. Todo o Brasil sabe que o galo é o melhor time do campeonato, é o melhor time do Brasil. Hoje nós vamos pra cima, o galo vai conquistar essa vitória e vai demonstrar que é o melhor time do Brasil. Agora nós estamos aqui no encontro da Abraão Caramba, o Alení da Sé, torcedor bastante animado e olha aqui a situação ainda do Mineirão. Muita gente do lado de fora e o pessoal ali, ó, saboreando o famoso tropeirão. E o atleticano estava com fome, viu? Não tem como pensar em outro pra cá. No mínimo 4 a 0. É pra honrar, né? 4 a 0 é pra ganhar não, é pra honrar a história do Atlético e o elenco que tem 4 a 0. Era tanta fome e o tropeiro, o churrasquinho, evaporaram. Aqui todo mundo já vem do trabalho, né? Entendeu? Já vem de rua. Você vê pelo trânsito. Então o pessoal já vem com fome. Aí chega aqui pra comer, não tem nada? Hoje acabou muito antes do esperado. A torcida veio com muita fome e tá fazendo alegria aqui dos Ferandes e da torcida toda. O time do Galo também estava com fome. Fome de bola. Já teve gol logo no primeiro minuto de partida. E muita gente perdeu. E já perdeu o gol. Já perdeu o gol, mas vou ver mais dois. Muita gente ainda chegando e mais um gol do Atlético. Tô esperando o meu ingresso chegar 2 a 0 pro Galo e eu aqui sem saber nada, pô. Pelo amor de Deus, já perdi os dois gols já, mas... Mais um gol do Atlético. É o terceiro. É o terceiro gol pessoal do lado de fora. É isso, maluco. Tô ficando maluco. E aí não vou aguentar. É galo, caramba. 20 minutos de bola rolando. Comprando ingresso agora ainda. É, tamo chegando agora. Não podemos perder, né? Afinal de contas eu vou conhecer o estádio hoje. Sou de Curitiba. Então, vamos chegar. Não conseguiu chegar mais cedo? Não conseguiu por causa do estacionamento. E no segundo tempo, teve mais um. Carlos, que voltava de lesão e entrou na etapa final. Eu tava ali, eu tava observando o jogo e vi que se você vir de trás, você tem a oportunidade de fazer e foi aí, não foi diferente, né? A caminhada do Galo na fase de grupos foi sem grandes percalços, dificuldades. Mas pra chegar ao título, são mais oito passos. E daqui pra frente, não dá pra vacilar. Foi uma primeira fase muito boa. A equipe jogou de forma regular. Só acho que o único jogo que a gente talvez não tenha ido tão bem foi contra o Independiente. Mas é normal. O Libertadores é um campeonato difícil, um campeonato complicado. O importante foi que a equipe, no dia de hoje, soube reagir, soube dar uma boa resposta dentro de campo. E acho que esse é o caminho, essa intensidade, essa entrega que a equipe demonstrou hoje que vai nos colocar no rumo da conquista do título e alcançar os nossos objetivos. É o que você crê também, né, Rafael? É o que eu creio, Léo. Agora, deixa eu falar sobre essa questão dos torcedores aí. Quando o Daniel assumiu o Galo, eu tive uma conversa com ele e falei, Daniel, a gente precisa resolver as entradas do torcedor no estádio, tanto o Mineirão quanto o Independência. E o Daniel falou, uma das brigas que eu vou comprar é para voltar à venda da cerveja, porque aí o torcedor entra mais cedo para beber a cerveja dele e não tem esse problema. Tivemos outros meios, como, por exemplo, a exibição de um documentário, o Dia do Galo, e o torcedor continua entrando muito em cima da hora. Culpa também do trânsito, culpa do torcedor que estava trabalhando. Só que eu quero pedir também o Mineirão. Todos os jogos que o Atlético teve no Mineirão, nós tivemos alguns problemas. Ontem eu vi mais torcedores de Lavras aí, tomando pancada na hora lá, porque foi pedir informação, a polícia achou que estava furando a fila e tomou uma pancada lá. Vamos ter mais carinho com o torcedor atleticano, que está pagando muito caro no ingresso aí, assim como todo o Brasil aqui, uma briga que eu compro junto com o americano, com o cruzeirense. Então vamos ter mais carinho com o torcedor, mas atenção, cuidar dessa entrada direitinha, abrir os setores, todos os setores, para ter uma entrada mais calma, mais tranquila. Agora tem um agravante aí, que é o trânsito de Belo Horizonte, que morava, seis e meia, horrível para aquele lado. É, não, mas a Rua do Peixe ali já estava bem cheia, a galera poderia ter entrado. O jogo faz 19h30, né? Então essa é a hora da volta para casa, do trabalho. Justamente, aí acumula com quem está indo para o jogo, complica. Vamos trabalhar juntos aí o torcedor, com a administração do Mineirão, com a administração do Independência. E outra coisa, um torcedor ontem me parou com um filhinho lá de sete meses de idade, pagou 80 reais no ingresso dele, o menino não consegue nem passar na catraca lá, ele tentou passar, não teve jeito. Eu sei que tem a pólice de seguro em todo bilhete, aquilo é uma pólice de seguro. Mas, gente, sete meses, a criança não sabe nem o que está acontecendo ali, vamos ter bom senso. E os feirantes aí do Mineirão, os comerciantes, barraqueiro e tudo mais, gente, vocês não estão no jogo do Cruzeiro, não. Vamos fazer mais espetinho, tropeirinho. Lá no jogo do Cruzeiro, com espetinho, você distribui um pedaço de carne para cada um, acabou, um espetinho deu para todo mundo. Agora, eu vou mostrar para ele aqui o negócio do Cruzeiro. Só a questão da criança, e possivelmente, se fosse consultar a criança, ela pudesse falar, ela não ia querer ir no jogo do Atlético. Então, não deve cobrar desse menino. É, realmente, ele não estava no jogo do Cruzeiro. Porque se fosse no jogo do Cruzeiro, não ia ter essa confusão para entrar. Porque o torcedor do Cruzeiro paga ingresso e tem sócio-torcedor. Agora, torcedor do Atlético que fica fazendo hora para entrar, deve ser aqueles que devem se privilegiar disso aqui, ó. Ó, ingresso grátis. Porque a torcida até só vai contar numa boa. Porque pagar mesmo, que é bom, eles não pagam não. Pois é, o Vibrantinho. E é o bom que eu mostro aqui. Ó, o Vibrantinho, então o Atlético está quebrado. O bom que eu mostro aqui. Já que ninguém está pagando ingresso, porque a minha mulher foi no jogo e pagou R$ 80,00. Agora, os patrocinadores, os parceiros, o Atlético, tem uma cota que, inclusive, sorteou um banco, que ele sorteou na internet e tudo mais. Por isso, o Atlético tem algumas que são cortezinhas. Quebrados vocês estão, não. Vocês estavam pensando em contratar Fred, a Nelka, não sei quem mais, né? É, estamos contratando todo mundo. Aqui, eu gostei.